Aí gente, hoje eu vou fazer meu primeiro tutorial E esse daqui eu vou ensinar como abaixar o skin Atualizar o mini craft e abaixar o aplicativo que adiciona novos Novos likes blocks Ó, você abaixa o aplicativo Apetoide Depois que você abaixar, atualizar, essas coisas Você clica nele Aí você nem precisa sofrer, ó Tá aqui, ó Stop Aí você abaixa aqui, ó Lais pros Aí você vai clicar nele Instalar e atualizar Mas eu não preciso porque eu já fiz isso daqui Aí aqui, ó Relacionando Aqui, ó Mini Craft 0.2.1 Você vai clicar Aí você vai instalar e atualizar Aí depois que você fazer isso, ó Aí depois que você fez isso, ó Você vai entrar E esse pessoal Ó, por enquanto eu não vou mostrar como mostrar o servidor Mas no próximo eu mostro Mas vocês vão, ó Primeiro eu vou dar um pulinho aqui pra entrar Que ela é difícil Por causa de tanto servidor É pesado Você clica aqui, ó Você clica aqui, ó Construção E o que tanto a gente queria Queria que eu mostrasse Como abaixar Como abaixar o skin desse Mini Craft E eu vou mostrar Por causa que tinha gente me perguntando Como mudar o seu carinha Para deixar desse jeito Ó, agora eu não vou tirar Mas dá pra ver, ó Que meu skin é diferente Ele tá arrumado E ó E ó Que os aldeões sabem se eles estão sozinhos Eles montam casa pra sobreviver Aí depois que você fizer isso, tal, tal Você fazer tudo isso Vai mostrar aqui, ó E ó O que o pessoal me perguntava Do negócio até a lua Aí, ó Eu já tinha feito Mas não deixa passar esse limite Ó o tibu Mas é assim Eu vou mostrar agora Como abaixar o skin Você vai Você vai ir no apetóide E vai colocar Skin Mini Craft Você vai clicar nele Vai demorar só um pouquinho E vai mostrar Aí você aqui, ó Aí você clica player Peraí, gente Tá demorando Aí aqui, ó Vai ter dois Feminino E masculino Se você for menina Clica aqui Se for menino Clica aqui Aí depois que clicar Vai mostrar os seus carinhos Aí quando você clicar No seu carinho Vai mostrar Ó, não vai mostrar isso daqui, ó Aí o carinha que você quer Dá um clique E vai mostrar Aí você clica aqui, ó Aí depois que clicar nesse Você sai E mostra aqui, ó Aí você vai aqui Você vai aqui, ó Configurações E aqui, ó Essa é a novidade Que traz atualização Ele dá um carinha extra Aqui embaixo Mas isso não é especial Aí o skin, ó Você vai ter esse carinha Não, vai ter vários Aí você que escolhe Qual carinha que você quer Mas o meu é esse Mas eu tenho vários outros Pessoal aí Que joga E fica perguntando Como eu vou achar skin Que não gosta mais De ficar no Steve E no Alex E nos outros aqui Aí pesquisa aqui, ó Aí pra mostrar, ó Depois que eu colocar Pesquisar Aí pra mostrar lá Aqui, ó Falta do meu skin Mas só que tá bagunçada Mas depois que você fizer isso Aí fizer tudo lá Certinho Aí vai tá Aí eu vou mostrar Como abaixar os servidores Essas coisas De vez em quando aí E mostrar também Como arrumar essas coisas aí Que o pessoal fica me perguntando Que os aldeões também fazem em casa As coisas Mas é só isso, gente Aí eu vou tá voltando aí Fazer um tutorial com Vários amigos aí meus Da escola Vou chamar um de cada vez Que a net é pesada Mas é então É só isso Falou